Segura o latino! É o Bruninho Marrone na área, garoto! Fala, Bruninho! Fala, Marrone! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, o que eu fui fazer, que perdi você, sem querer? Dá uma chance só, pra eu ser melhor com você! Ah, eu sei que eu errei, nem é bom lembrar Seu perdão faz parar de chorar Esse meu coração, que só pensa em você, só quer saber de amar, só pensa em te querer Não quer mais saber de ninguém, quem ama quer amar E eu quero acreditar, no seu amor também, que vai querer voltar Preciso parar de chorar Ah, eu sei que eu errei, nem é bom lembrar Seu perdão faz parar de chorar Esse meu coração, que só pensa em você, só quer saber de amar, só pensa em te querer Não quer mais saber de ninguém, quem ama quer amar E eu quero acreditar, quem ama quer amar, eu quero acreditar E eu quero acreditar, no seu amor também, que vai querer voltar Preciso parar de chorar 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 Valeu, Latino! Valeu! Preciso parar de chorar Preciso parar de chorar Preciso pronto Preciso pronto